Mas se ele que faz isso, você tem que perguntar a ele que por que não colocando nossa foto no story de Whatsapp? Por que somente no Snapchat? Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então, hoje, eu vou ler uma pergunta que eu recebi no baixo de um vídeo. Mas a pergunta não é bem clara, porque ela não informou todas as coisas. Mas eu vou ler aqui a história, o que é. Então, vou dizer a você o que ela tem que fazer. Oi Sumit, boa noite. Primeira coisa, ela escreveu Sumir. Então, Sumit é o meu nome. Mas tudo bem. Oi Sumit, então o dela nome é Juliana. Então, vou deixar a pergunta aqui também, que você também pode ver. Boa noite, está vendo o seu vídeo agora? Pois estou precisando de sua ajuda. Muito obrigado, que você achou que eu posso ajudar você. Conheci um indiano no meu trabalho, no Canadá. Onde, trabalhando por uns dois meses. Então, eles dois estão trabalhando. Já foi dois meses. E agora, já estão no Brasil. De volta, ele fica me dizendo que eu fico bem em biquíni. Que eu havia compartilhando uma foto no meu story. Depois, me perguntou se eu havia encontrado alguém namorado na Canadá. Fica ainda dando emoji. Hum... Deaparicionado em tudo que eu posto. Então, ainda me pediu o meu Snapchat. Não sei por que ele quer Snapchat, se ele tem o WhatsApp, o número dela, ele está falando. Mas por que ele quer? Mas eu tenho uma dica para você, por que ele quer o seu Snapchat. Então, depois eu vou dizer. Ele me mandou selfie dele, de outras coisas. Hoje, ele me mandou foto de série que ele estava vendo. E também me mandou foto de pizza que ele comeu. Olha, normalmente, um indiano manda foto. Você sabia que onde ele está indo, o que ele está fazendo. Então, todas essas coisas, ele compartilha com a pessoa. Não é com tudo que ele compartilha. Se eu sou indiano, então eu conheço 10 garotas. Então, não vou compartilhar. Então, no qual caso eles compartilham foto. Então, vou explicar também. Tá? Mas queria saber se eu vou apenas uma amiga ou algo mais. Então, aqui ela deu dois comentários. Que, primeiro, que é se ela deu que ela queria saber que ela é sua amiga ou mais do que amiga. Então, primeira coisa, amiga. Aqui, você não me falou sua idade. De ali, idade. Você não falou de onde ele, de Índia, de qual parte ele vinha no Canadá. Então, quanto tempo ele vai ficar. Então, para mim, algumas vezes, fazer esse tipo de vídeo é muito, como dizer, que eu não quero dar você errado informação. Se eu dizer alguma coisa, então você aplica na sua vida. Entendeu? Então, isso pode ser, vai dar errado também. Porque cada uma pessoa, a história é diferente. Mas, o que eu vou dizer a você, nessa história, se você está vendo esse meu vídeo. Eu vou dizer que é melhor que você faça consulta comigo. Manda mensagem no Instagram. Então, pode reservar sua consulta. Mas, eu vou tentar ajudar você aqui também. Então, não é isso que eu não vou ajudar você. Eu vou dizer, mas pela consulta eu posso atender sua história. Completo. Com certeza que isso não é sua completa história. Olha, eu devo saber muitas coisas. Mas, aqui, tem uma coisa que, esse indiano foi no Canadá por quê? Para quanto tempo ele foi? Então, se ele foi para um pouco meses, então, o que ele realmente quer casar com você? Então, se ele foi permanente, então, tenha certeza que ele vai casar também. Porque, ali, pode ser buscando uma garota estrangeira, então, queria casar. Então, idade também, eu não sabia. Se ele tem idade de 28 anos, 30 anos, então, ele vai começar a buscar uma garota para casar. Mas, se ele é 22, 25 anos, então, ainda ele vem lá somente para um pouco tempo. Então, depois de três meses, porque algumas empresas também mandam garoto para fora do país. Porque você vai lá, trabalhar lá, então, volta, depois de três meses, seis meses, um ano. Atendou? Então, aqui, essa coisa não é completa coisa para mim, para saber. Mas, como que ele falou você? Que, no biquinho, você é mais linda. Então, aqui, como que ele está compartilhando coisa com você? Normalmente, um amigo, normal amigo na Índia, não compartilha. Que, olha, eu estou comendo, eu estou indo fora de casa. Somente quem que queria, ele queria, pode ser que ele queira que você apaixone com ele. Por isso, ele está mandando fotos dele, bonitos, fotos. Então, ele quer namorar com você. Atendou? Então, por isso, ele está explicando o dia a dia, o que está acontecendo com ele. Ele mandando foto para você. Porque você vê a foto, acha ele muito legal pessoa. Então, ele quer vencer seu coração agora. Então, agora, você está um pouco confusa, que ele me quer namorar. Lógico que ele quer namorar com você, porque a pergunta que ele perguntou, que você tenha namorado ou não. Isso é que, ah, você falou que não, eu não tenho namorado. Então, lógico que ele vai dizer você te amo no futuro. Depois, assim que você fica confortável com ele, ele vai começar a dizer coisa de amor. Então, vai dizer eu te amo, eu queria casar com você. Mas, aqui, como que eu falei, não é completa história para mim. Para saber as coisas, assim, é muito difícil. Mas, eu vou dizer você mais coisas também. Agora, vamos ver a segunda parte, o que ela falou. Ele me perguntou quando vou voltar para o Canadá. Mas, disse que ele só aqui um ano, talvez. Olha, isso que ali é só para um ano. Então, acabei de voltar de lá antes de para o Canadá. Agora, o meu medo é, como nós conhecemos pouco tempo lá, e agora estamos conversando mais. Então, já foi dois meses, não é muito tempo. Então, eu tenho medo de ele, de pedir em namoro, que eu namoro sendo um relacionamento à distância por enquanto. Quando seria um relacionamento à distância com um indiano de signo de virgem? Olha, isso não é importante para mim, que ele é signo de virgem, então... Porque eu não sou um priest, como eu falo, priest, que você signo é isso, então... Como que trata as pessoas de virgem, se ele tem signo. Então, relacionamento vai Snapchat de um indiano, significado o quê? Não sei por que ele me pediu meu Snapchat. Olha, amiga, aqui, uma coisa. Eu não estou entendendo que por que ele quer seu Snapchat. Se ele tem o número seu, se ele está falando com você. Então, eu acho que ele quer seu Snapchat, então queria sua foto, sua foto, ele vai colocar no dele Snapchat. Então, quando você vai ver a foto sua, no dele Snapchat, então você vai achar, nossa, que pessoa muito amorosa, que colocando o meu ou dele foto no Snapchat. Mas se ele quer fazer isso, você tem que perguntar a ele, que por que não colocando nossa foto no story de WhatsApp? Por que somente no Snapchat? Entendeu? Agora, eu vou dizer, por que ele não queria colocar no WhatsApp? Por que no WhatsApp tem toda a família? Então, se ele vai colocar lá, então, lógico que o pessoal vai perguntar, quem é ela? Você está namorando? Já buscou uma garota para casar? Então, você está no Caneda, vai ficar lá? Então, muitas perguntas vão chegar. Então, espero que ele está achando que eu vou colocar foto no Snapchat. Então, quando você vai ver as fotos no Snapchat de nossa foto, então, você vai ficar feliz. Atendeu? Por isso, ele quer seu Snapchat. Tá? Então, ao ser ele quer seu Snapchat, então, você pode dar, então, pode ver o que ele vai fazer. Então, se ele colocar no Snapchat, você pergunta ali, colocar em todas as redes sociais. Mas, indianos, também não colocar assim, rapidinho, com relacionamento com pessoa. Se você, algum garoto, está namorando com um indiano, se você vai pedir a eles, que, ah, nós estamos namorando, então, vamos colocar relacionamento no Facebook. Lógico que o indiano não coloca até que ele não confia em você. Até que ele não sabia que, ah, você vai casar com ele. Pode ser que todo dia você está falando coisa de amor online, ele está falando sobre relacionamento, que eu vou no Brasil, você vai ir aqui na Índia. Então, as coisas. Mas, quando você vai pedir que vamos colocar relacionamento, que nós estamos namorando, ele não vai colocar. Mas, então, você também não tem que forçar ele, porque ele sabia que, aqui eu vou dizer, que família, ele tem que dar muitas respostas para a família, para amigos. Porque na Índia, quando coloca isso, então, com certeza que a pessoa vai casar com ele. Atentou? E não é assim que, tá, vamos colocar para um pouco tempo, depois muda, vamos colocar. Porque no Brasil, a pessoa não pergunta que quem é ela, com quem você está namorando, então, onde você conheceu, como que você conheceu. As perguntas, você não pergunta para a pessoa. Mas, na Índia, tem a pessoa curiosidade, muito, que, ah, você está começando a namorar. Com quem? Ela? Ela de onde? Ela vai na Índia. Então, você vai morar no Brasil. Você vai trabalhar lá. Ah, então, muitas perguntas, pessoal, aí, começar. Por isso, Índia, não se não coloca. Então, eu acho que, você não sabia que altura, então, não precisa brigar com a pessoa, que, ah, você não colocou, meu foto, no redes sociais. Tá bom? Então, no seu caso, amiga, que eu vou dizer, você pode fazer, consulta comigo, manda mensagem no Instagram, então, explica a sua história, é uma hora, consulta comigo no WhatsApp, que eu vou falar com você, eu vou ouvir a sua história, vou dar dica plano também, porque, assim, eu posso dar você um pouco de dicas, pelo quando você coloca o comentário, então, eu posso ler, então, posso analisar, então, posso dar um pouco de dicas, mas, quando a pessoa conversa, quando eu vou perguntar você mais coisa, então, eu vou saber, o que você tem que fazer, eu vou saber, sua exatamente história, tá? Então, você pode fazer, consulta, vou ajudar você, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo, tá bom, minha amiga, muito obrigado, então, pessoas, vocês também, muito obrigado, se você, queria fazer aula de hindi, então, o Vagas está aberto, então, pode cadastrar comigo também, no Instagram, que eu somente queria reservar, minha vaga de inglês, ou por hindi, ou se você queria aprender cultura de Índia, como que fala com um indiano online, esse curso queria fazer, então, pode mandar mensagem, no Instagram também, tá bom? Então, se você manda mensagem no Instagram, então, vou dar você, meu WhatsApp número também, assim que você reservar, a vaga, porque, eu vou corrigir você também, atentou? não é isso que você vai fazer só online, eu vou corrigir isso a cada aula, a sua pronúncia, todas as coisas, é minha responsabilidade, tá bom? Então, muito obrigado, pessoa, fica com Deus, então, seu amigo indiano, vai voltar de novo, Namaste. Então, pessoa também quer, mas branco, pessoa, no filme, no cinema, de Bollywood, então, eu mostrei você, algumas fotos, de antiga, então, quando, o, a actriz, entrou, então, ela não está, tão branca, mas, ela mudou, ela fez cirurgia, pode ser,